O menino que não queria ser guarda-redes O menino que queria ser guarda-redes E na escolha das equipas ele passava pela humilhação de ficar para o fim Arnaldo, vais para a baliza E lá ia ele guardar as redes, cabisbaixo e contrariado Não corria com a bola, não dribulava, nem rematava a baliza Sentia-se à parte E depois quando a sua equipa perdia, a culpa era sempre dele É na Arnaldo, é cada frango, podias ter feito melhor Estás cego ou quê? E tudo isto deixava o Arnaldo cada vez mais entristecido e aborrecido Até que um dia, depois do jantar, ele confidenciou aos pais Lá na escola estão sempre a fazer pouco de mim Só por eu ter uns quilinhos a mais Isto não pode continuar, estou farto que me chateiem E já não suporto mais jogar à baliza Calma filho, havemos de encontrar uma solução Tens alguma ideia do que queres fazer? Perguntou a mãe Vou pôr em prática o que aprendi com vocês e com a senhora professora Respondeu o Arnaldo Dá alguns exemplos, pediu o pai Olha, vou comer de tudo Mas com moderação Cortar nas gloseimas Reduzir nas calorias Beber mais água Fazer mais exercício físico Enfim, vou corrigir os meus hábitos alimentares Os pais aceitaram de bom grado a decisão do filho e disse a mãe Muito bem, Arnaldo Acho que está muito certo o que pretendes fazer E nós vamos ajudar-te, disse o pai, afagando-lhe o rosto O Arnaldo seguiu a risco com um plano de dieta E passados alguns meses, ele perdeu os quilos que tinha a mais E andava radiante da vida Agora gostava de si próprio Tinha confiança em si próprio Na escola já ninguém o chamava de gordo E para espanto de todos Ele abandonar a prática de futebol E porquê? Porque um dia o tio Guilhermino Emigrado na América E de regresso à ilha Ofereceram-lhe uma vistosa bola de rugby No princípio o Arnaldo achou esquisito aquela bola oval e um tanto estranhas as regras daquele jogo No rugby só é permitido passar a bola com as mãos para os lados ou para trás Para conduzir a bola para a frente os jogadores devem usar apenas os pés Explicar entre outras coisas o tio Guilhermino Aprendidas as regras, as posições, as técnicas e as táticas O Arnaldo começou a entusiasmar-se por aquela nova modalidade Praticando-a quase todos os dias O rugby é um desporto que implica muito contacto físico E agora sim o Arnaldo podia finalmente exteriorizar a sua necessidade De movimentar, fazer placagens, saltar, correr de um lado para o outro E de marcar muitos pontos Hoje são precisamente aqueles meninos que de antes faziam troça do Arnaldo Que agora, cheios de curiosidade O procuram e aprendem a jogar rugby com ele E desta maneira, dentro e fora da escola O Arnaldo faz novos amigos todos os dias Até à próxima!